Na saga Moro, o Vegeta recorre ao treinamento com o Zia Dorati justamente pra poder aprender novas técnicas e assim poder ter uma chance de derrotar o principal vilão da saga, que era o Moro. E uma dessas técnicas aprendidas pelo Vegeta foi justamente o teletransporte. O mesmo teletransporte que Goku levou aproximadamente um ano pra poder aprender lá no planeta do Zia Dorati, o Vegeta acabou aprendendo em um pouco mais de dois meses. E nesse vídeo aqui eu vou explicar o porquê que o Vegeta conseguiu levar bem menos tempo pra aprender o teletransporte do que o Goku. Então, já eleve o seu ki e se prepara, que o Super Kamehameha já vai começar. Salve galera, aqui é o Rafael, sejam todos bem-vindos ao canal. E se você já curtiu o tema, já vai deixando o seu Super Kamehameha no like pra dar aquela moral e não esqueça de se inscrever no canal e também ativar as notificações pra ficar por dentro de vídeo de notícias, análises, curiosidades e muito mais que envolve todo o universo do Dragon Ball. E lembrando que o campo de comentários estão sempre abertos pra você deixar a sua opinião. Então já aproveita e deixa aqui embaixo nos comentários por que que você acha que o Vegeta conseguiu aprender o teletransporte mais rápido do que o Goku. Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Bom galera, antes da gente começar, eu queria deixar aqui o aviso que esse vídeo aqui contém muitos, mas muitos spoilers relacionados ao mangá de Dragon Ball Super, principalmente da Saga Moro que é a que eu vou falar aqui agora. Então se você ainda não leu o mangá ou se você quer esperar essa história sair na animação, sair no anime eu não recomendo que você assista esse vídeo aqui até porque, como eu falei aqui agora, vai ter muito spoiler. Então, você foi avisado. Bom, em relacionado aqui ao assunto do vídeo em específico o Vegeta conseguiu ter a facilidade de aprender o teletransporte assim ó muito rápido, tão rápido quanto o teletransporte. Enfim, e a resposta pra essa pergunta está justamente no próprio Dragon Ball Super. Isso mesmo, galera, porque no começo de Dragon Ball Super a gente notou ali, né, que o Vegeta treinou bastante tempo ali junto ao Whisn desde que começou o Dragon Ball Super praticamente até esse momento ali atual, né, até o começo da Saga Moro. Então, com esse treinamento, o Vegeta acabou aprendendo o quê, galera? O Vegeta aprendeu, tipo, a ter mais controle sobre o seu corpo e sobre a sua mente, porque o ensinamento do Whis é justamente o princípio ali do Shinto Superior. Não que o Vegeta estava treinando pra aprender o Shinto Superior, galera. Muito pelo contrário. O Vegeta treinou com o Whis pra ter esse equilíbrio. Porque o Whis citava muito o seguinte. Ele citava que os guerreiros Zenia, que o Vegeta e o Goku principalmente quem treinava ali com ele, eles pensavam muito pra agir. Eles tinham que pensar pra se defender, pensar pra poder atacar. E isso prejudicava muito os seus movimentos. Então, eles tinham que entrar ali em um equilíbrio com a sua mente, né, com o seu corpo e a sua mente também, pra poder excluir, né, esse pensamento. E ter que pensar pra poder agir. Ele tinha que agir por livre e espontânea vontade, né, por naturalidade, assim como é o Shinto Superior. Então, por mais que o Vegeta não tenha aprendido o Shinto Superior, ele aprendeu, ele conseguiu absorver, né, esses princípios, porque treinou bastante tempo junto ali ao Whis. Outro fator que contou bastante pra que o Vegeta aprendesse o teletransporte com mais rapidez, né, com mais agilidade, foi o fator emocional e também motivacional. Por que eu tô falando isso? Porque quem sabe, né, quem leu o mangá, quem assistiu o anime, sabe que o Vegeta tem aquela pendência lá com os Namekuzenzins, né, ele cometeu aquele crime com os Namekuzenzins quando estava reunindo as esferas pra ser um ser imortal lá na saga Frieza. Então, assim, o Vegeta vendo o Moro agindo dessa forma que ele agiu lá no passado, né, então, assim, isso acabou fazendo o Vegeta relembrar ali, né, dos momentos dele, da vida dele ruins, né, quando ele era uma pessoa má. E isso acabou motivando também, de certa forma, o Vegeta a querer proteger o animekuzenzins justamente por ter essa pendência, né, por ter essa dívida ali com o Namekuzenzins, porque ele fez aquelas coisas no passado. Então, assim, galera, quando o Vegeta, ele tá motivado a querer fazer uma coisa, ninguém segura o homem, porque a gente viu isso após ali a saga Frieza. Quando ele não era um Super Saiyajin, ele já sabia que o Goku tinha se transformado no Super Saiyajin, e ele treinou que nem um condenado durante três anos pra poder alcançar esse nível sozinho, sem estar lutando contra ninguém. O Goku conseguiu alcançar o nível de Super Saiyajin, é claro, com muito treinamento, e depois lá com a motivação da morte do Kuririn, mas o Vegeta conseguiu alcançar isso sozinho, justamente porque estava muito motivado. E se a gente for comparar a motivação do Goku pra aprender o teletransporte, lá naquela época com a do Vegeta, fica muito desnivelado, porque por mais que o Goku, como eu disse aqui no vídeo aqui no canal, que eu vou deixar aqui no card, ele tem aprendido o teletransporte pra poder acabar com o problema de chegar tarde demais num local de luta, foi uma motivação que ele teve ali, porque ele chegou no planeta Yadorax por acaso. Mas o Vegeta foi porque ele quis ir e com essa motivação na bagagem. Então isso fez com que o Vegeta, de certa forma, treinasse mais arduamente, tivesse mais motivo pra poder aprender as técnicas e depois ir lá enfrentar o Moro e acabar com esse problema que ele mesmo, o Vegeta, causou no passado aos Nomekuzendins. E se a gente for comparar esse Vegeta de Dragon Ball Super, né, que começou o treino ali com os Yadorat, com o Goku, lá do final da saga Frieza, galera, a diferença é astronômica. Não estou falando de poder de luta, estou falando em conhecimento, né, porque o Goku, ele só tinha treinado ali com o Sr. Kaiô, e após isso daí, né, que o treinamento dele mais recente lá no Dragon Ball Z, após isso daí ele treinou na nave de gravidade ali, que foi construída pelo pai da Bumba. Então assim, esse treinamento do Goku não qualificava perfeitamente pra poder aprender o teletransporte com mais facilidade lá depois, né, após a saga Frieza. Já o Vegeta, né, como disse aqui agora, ele teve treinamentos bem mais sofisticados, né, bem mais avançados pra poder absorver com mais facilidade esse treinamento. Mas, galera, tem outro motivo aí, né, por trás. Não saia do vídeo porque eu dei essa resposta pra vocês aqui agora. Tem outro motivo por trás disso daí. E é justamente, galera, dentro do treinamento, é explicado ali pelo próprio Pibara, né. Eu não sei se o nome dele é Pibara ou Pibará. Eu vou falar Pibara aqui porque eu não sei a pronúncia certa. Se você souber, deixa aqui embaixo nos comentários. Beleza? Mas o Pibara, ele mesmo citou ali para o Vegeta qual era as ordens, a ordem do treinamento, né. Ele citou ali pro Vegeta que o treinamento mais básico para se aprender naquele momento, assim como ele ensinou para o Goku, é justamente o teletransporte. Então o Vegeta ficou ali um tempo meditando, de certa forma, meditando, para poder lapidar bem o seu espírito, para só assim conseguir aprender o teletransporte e outras técnicas demais. Então o teletransporte é a base do treinamento. É a primeira técnica que você acaba aprendendo após lapidar o seu espírito. E o Pibara, ele citou que o Vegeta estava com o espírito bem mais lapidado do que o Goku naquele momento, justamente porque eu falei, eu citei aqui agora, que o Vegeta já tinha um conhecimento entre o corpo e a mente. E o Vegeta conseguiu concluir, ele aperfeiçoar isso que ele já tinha aprendido ali com o Whis, basicamente, elevando para um nível muito mais alto que é o nível ali do Zia Dorati. Por isso ele conseguiu lapidar o espírito mais rápido do que o Goku. E consequentemente, ele também pediu ali para o Pibara ensinar técnicas que vão além, que viriam, no caso, depois do teletransporte, que é aquela técnica de separação de espírito que a gente viu ele utilizando lindamente lá na saga Moro lá contra o Moro. Então assim, se o Vegeta, ele inverteu a ordem, ele aprendeu as técnicas mais avançadas para só depois aprender o teletransporte, galera, essa resposta está na cara. Por quê? Porque se você aprende algo mais difícil, tanto aqui no mundo real quanto no mundo de Dragon Ball, para depois executar uma coisa que seria básica, seria mais fácil, ficou mais fácil para ele aprender com certeza. Então por isso que ele teve toda essa facilidade para poder aprender o teletransporte. Você tendo aqui um exemplo aqui do próprio Dragon Ball, se você pegar um Goku que treinou na sala de gravidade em 100 vezes e pedir para ele treinar depois com o Sr. Kyo, ele vai encontrar muito mais facilidade em aprender o Kyo-ken, em aprender a Genkidama. Por quê? Porque o Goku já estava no nível totalmente avançado. E isso aconteceu justamente com o Vegeta quando treinou com o Pibara. Ele aprendeu as técnicas mais difíceis, para só depois aprender a básica, que era justamente o teletransporte. Mas é claro, como eu sempre digo aqui nos meus vídeos, mas é claro que essa é só a minha opinião. Agora eu quero saber a de vocês. Deixa aqui embaixo nos comentários por que você acha que o Vegeta conseguiu aprender o teletransporte mais rápido do Goku. Foi furo de roteiro? Não foi? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Muito obrigado por me acompanhar. Até o final desse vídeo, eu fico por aqui. E para vocês um Kamehameha!